Você precisa conhecer esse rodízio com buffet liberado super completo. Tem até sobremesa incluída e refúgio refrigerante, mate ou iced tea. Aqui você vai encontrar as pizzas mais diferentes da sua vida. Pizza de mini hambúrguer, pizza de batata frita, pizza de churrasco, pizza cheia de sorvete em cima, olha só que coisa linda. Tem pizza de costela com agrião, pizza pra vegetarianos, e claro, tem pizzas tradicionais também. E eu te garanto, tanto as tradicionais quanto as diferentes, todas têm um sabor incrível. No buffet tem comida tradicional, tem caldo, e aos finais de semana tem comida japonesa e sobremesa incluída. Antes de eu te falar o nome desse lugar e o preço, já garante que você tá me seguindo pra você não perder nenhuma dica. Esse é o Major Grill, que fica na Tijuca, que de segunda a quinta custa R$45,90. E de sexta a domingo, tudo isso fica por R$55,90. Agora comenta aqui, qual desses sabores você comeria? E marca aqui nos comentários quem vai no Major Grill comer essas maravilhas com você.